Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui em mais um videocast da nossa série sobre procrastinação. Hoje nós vamos falar do M de medo. Quem é que não tem medo, cara? Tem muita coisa que dá medo na gente. Por exemplo, eu acabei de falar no videocast anterior sobre o medo de não saber fazer. E aí ter o medo da morte do ego. Cara, eu posso ficar mal com isso. Eu tenho tanto medo de me dar mal que eu acabo não fazendo. Eu procrastino. Ou então eu estou inseguro porque eu não tenho informação suficiente. Eu procrastino. Eu tenho medo de criar uma expectativa nas pessoas muito além da minha capacidade de entrega. E aí eu procrastino. Vou fazer uma promessa. Vou assumir uma responsabilidade. Mas eu acho que eu não posso entregar. E aí sabe o que eu faço? Eu procrastino. Vamos tentar entender o que é o medo. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência de uma situação de eventual perigo. Atente. Eu não falei que é uma situação de perigo. Basta você imaginar que possa haver uma situação de perigo e você sente medo. Cara, e o medo? Não é ruim não, cara. O medo pode ser muito bom. Sabe por quê? Porque a gente está vivo. Porque nós temos medo. É o medo que não me deixa atravessar a rua sem olhar para os dois lados. É o medo que não me deixa pular do quarto andar. O medo é bom porque ele alerta a gente para as ameaças. Quando você tem medo, você está antenado, cara. Eu estou preparado para as ameaças que podem surgir. O medo é bom quando ele é um sinal de que a gente está aprendendo. Você não se dedica a alguma coisa ou você não tem medo de algo que não te importa. Você não tem medo de algo que você conhece plenamente. Quando você desconhece, aí é que dá medo. E a hora que você passa a conhecer, você vai perdendo o medo e com o tempo você vai atuando de forma muito mais tranquila. O medo ensina a gente aquilo que é importante. Você não tem medo daquilo que não é importante. Se você não tem medo, não importa. Quando você tem medo, no teu cérebro, cara, eu tenho medo porque isso importa para mim. É importante. O medo mantém a tensão criativa, cara. Quando eu tenho medo, eu vou dar uma saída. Eu dou um jeito de encontrar uma saída, cara. E na busca por essa saída, eu tenho essa tensão criativa. Eu fico mais criativo. É na hora do aperto que eu fico criativo. Vou dar uma dica para você. Eu tenho um ensaio sobre o cagaço que ensina a usar o medo a nosso favor. E eu escrevi ele há um bom tempo atrás. Ele é muito legal, cara. Se você entrar nesse link aqui, bit.ly, ensaio cagaco, você baixa ele, vai ler. É divertidíssimo, é muito legal. E explica para você como é que você faz para usar o medo a seu favor. Não deixar que o medo seja um elemento de procrastinação. Pega o medo, trabalha e usa ele a teu favor para fazer acontecer. O próximo item que fecha o nosso poema é o A de ação. Prepare-se, cara. Olha, quem ajuda a gente bastante nesse processo todo é a Nakata. A Nakata tem um canal no YouTube, o Componentes Nakata. Cara, onde você pode aprender com vários especialistas da Nakata. Tudo sobre manutenção automotiva. Tem duas temporadas da série desse videocast aqui que eu já fiz anteriormente para a Nakata. Tem um conteúdo sensacional sobre gestão, sobre carreira, sobre crescimento, sobre virar feras das vendas, cara. Ele te ajuda a ser melhor naquele trabalho que você faz no seu dia a dia. Acesse aqui o canal do YouTube da Nakata. Vem comigo. Vamos ali acabar com essa procrastinação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL